E o que tá jogando, pera aí, ok? Mata a sua daninha Pernayana cerita bisatang, dinenya renduhan sonye Sonye Saat angkara mudah, anda kumpah Suba na vida, já não puto liripidá-lo E eu não te vi dar a rio, se vai atentar Nada lá que se falam, nada que canta, lindas Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau